Meus irmãos, aplaçam o Senhor, amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia do Evangelho em João, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler a partir do versículo número 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico é chamado Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, esperando o movimento da água. Por quanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia trinta e oito anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse, Quer esse ficar sã? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou sã e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado, então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é esse homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Amém. Toma o teu assento. Damos graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tenha nos concedido. Estamos hoje em um culto de Santa Ceia. É um momento lindo do Senhor ter nos preparado, porque nós estamos aqui, certamente, porque vencemos mais um mês. Estamos aqui porque o Senhor tenha nos abençoado mais este mês. Estamos iniciando o ano, como depois da ceia do primeiro ano, a primeira ceia do ano. E Deus, certamente, vai nos abençoar. Essa palavra tocou no meu coração, porque esse homem, que já não tinha perspectiva de salvação, porque ele já não conseguia andar, já havia 38 anos. A Bíblia nos conta que, em Jerusalém, tinha um tanque chamado Betesco, e esse tanque, um anjo tocava na água, e o primeiro que subisse ali, iria ser curado de toda e qualquer enfermidade. Mas esse homem estava ali, ele não conseguia, porque ninguém poderia estar ali ajudando ele. Mas a Bíblia nos conta que o próprio Jesus chegou a ele e perguntou se ele queria ser curado. Embora esse homem não conhecesse Jesus, ele falou, olha, eu não tenho condição, porque nenhum homem pode me ajudar a entrar naquele tanque ali, para mim ser curado. Então eu não posso ser curado. Mas Jesus disse, queres ser curado? E ele disse, eu quero, só que ninguém pode me ajudar. Então Jesus disse, toma tua cama e anda. E aquele homem foi curado. E o engraçado é que as pessoas disseram, mas é sábado, e não é lícito tu fazer isso. Porque no sábado não havia esse tipo de, não poderia acontecer isso. Mas o dono de todos os dias, o dono do sábado, o dono do domingo, o dono da segunda-feira, o dono de toda semana estava ali e disse, vai, que tu serás curado em nome de Jesus. A lei, Deus está aqui neste momento e quer que você diga para ele qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, porque nós estamos num momento maravilhoso, o dia da Santa Ceia do Senhor. Embora você, meu irmão, esteja aqui, você, minha irmã, esteja aqui, e possa estar sentindo alguma coisa que possa te impedir de não tomar a Santa Ceia, o dono do domingo, o dono do sábado, o dono da segunda-feira está aqui e ele está te perguntando, queres ficar ação? Eu vou te curar, eu vou te abençoar, e Deus pode te abençoar nesta noite. Você crê assim, irmão? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Amém.